Desde menor abicioso, que mete as cara e desenrola No fique rico, o homo atenta, no desenvolto, no toque das notas Inimigo do estado formou a função, mapa de malandro pra uma missão É papo de mil graus pra ficar de patrão, pra cada cabeça é mais de um milhão Então joga o plano na mesa, investimento vai ser cento mil Divide os planos entre os companheiros, de acordo com cada perfil O menor vilão vai no toque da fuga, o DNL analisa ambiente O SMK vai render o CF, moleque, vai tá lá na minha linha de frente Eu tô no contato de uns parceirão que tem entendimento Lá pela fronteira pra pegar umas peças, padrão militação, armamento, pele e caja na frieza Entre elas tem M16, a CAFAMAS e a G36 A R15 que manuseia com facilidade na mão de vocês Mandei os laranja pra buscar a peça, passei o horário até a direção E aí Menovini, explica pra mim como tá na fuga com a situação Os cabalos tá encomendado, eu já deixei no jeito Meca tá blindado, tudo conforme o plano Já tá alinhado, na mente mapeado Menor magnata, a cena avaliada Em milhões de tacada, o menorzão de trava E a X6 blindada, todos os carros lacrado A proteção guiava A MAC e a X6 já tá na bala E as naves estacionam agora Com a trilha de bandido lá na espera Aguardava as duas amaraques no gatilho Pra nós despistar os cara Passar a visão, DNL, como é que tá? Como é que tá? Tá boleiro montado na mesa e a todos passos requer precisão Eu de quebra encostei minha nave do lado do banco e ganhei tudão Dois bonas tá de 38, mas dá pra render na bola de medo Querem trancar nós dentro da grade Mas o meu bonde é chave de cadeia Sacas matraca do porta-mala E o explosivo mete as tocas Que as filmagens já já tá nas redes Da minha quadrilha estoura na porra Investimento em tudo que faço Usando 100% da inteligência De um dia que eu tô no compasso Observando quem tá na gerência Se nessa porra nós fica rico De muito bico eu calo a boca Correndo sempre com o perigo Mas pelo certo não tô de toco Já ligo da época Aê DNL, dos lados de cá tá tudo certo Pode passar direto e reto O suborno já tá pago Só não pode vacilar parceiro Paguei pelo silêncio do comédia Ele mudou a rota das viaturas Os maloqueiro é acima da média Que não passa nada e se passa derruba Se vim tentar o cano vai cantar E se acompanha tu capota na curva Municiado, bom de preparado E pra cada safado uma bala na nuca Na previsão lá na televisão É que hoje tem chuva de dinheiro Pega a visão e dobra a atenção Eles é bom mas nós é mais ligeiro Aquele mano que quis o suborno Mal sabe que eu monitoro sua vida Se der boqueta deixei avisado Pro meu aliado grudar sua família No outro dia vai sair na mídia Enquanto a quadrilha vai ficar de festa Renova estoque de peça Lança o blindado na meca Os comedinha quer tentar com os cria Mas se vacilar ganha um olho na testa Se brotar vai ganhar furo Que nem um queijo da sua F.A. Então Deus tá no chão Que a quadrilha entrou em ação Não é brincadeira e nem emoção É que geral tá rendido E agora não podemos falhar na missão Já peguei o gerente, tá na minha mão A dano alinado com toda a ação Teu plano foi bem planejado E se der certo não vai ficar de patrão Então vai seu Fernando, tenta nadar não Já passa o rádio, a comunicação Na sequência gruta funcionária Que tava com o controle do alarme na mão Na sequência liguei os tralha Pra se aprofundar no andamento da missão Na sequência liguei os tralha O SMK tá ligando, tá ligando Pouco papo, atividade maloca Atividade Atividade quadrilha Procedimento total na porra do plano Por aqui tá normal Os gerente tá todo cagado chorando Tudo nos conforme Tô vendo os malote de dentro do cofre É isso mesmo O motor tá ligado Nós joga na mala e foge A M9 e o arrego tá feito Mas não confio no safado Se caso molhar Nós mete pala, peneira esses loucos É pouco papo E aí, família, dei tiro pra cima Se pá, essa porra, molha de polícia Tô agilizando na mala da MECA Entocando os placos, hasta la vista Agora é só praia, macoa, engandaia Viver aquela bela vida de adi Deixa baixa, poeirinho, menor se cromba Lá na Baixada Santista Passe recordes, melhor que tá tendo É o mitão Tá? Tchau 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 Tchau